salve galerinha todo mundo tranquilo bom vou trazer para vocês hoje como montar uma pendrive persistente com linux a princípio eu tô usando o linux mint tá a ideia desse dessa pendrive persistente que vai ser deixar para o meu filho do computador então ele vai ter o próprio computador dele o sistema operacional dele só que pode usar em qualquer computador nós temos dois em casa e depende muito de muitas situações para ele saber qual ele vai usar então ele vai ter seu sistema operacional seus arquivos suas configurações papel de parede e vai por exemplo qualquer computador teoricamente é o que nós vamos descobrir hoje nós vamos testar hoje para fazer hoje então vamos lá começar a primeira coisa o que que eu já tenho aonde que eu já tô que tela é essa aqui eu estou agora a no linux mint tá eu simplesmente coloquei imagem numa pendrive com valena etcher e botei a pendrive como se eu fosse instalar ele um normal no computador normal tá como se fosse por no HD normal eu tô fazendo essa maneira antes que a gente continue aqui eu tô fazendo essa maneira eu vi dois programinhas programas que prometiam fazer de forma automática pendrive persistente três aliás tá eu testei um dos três o segundo eu achei que tava muito parecido com balela conversa fiada que não ia funcionar assim como o primeiro que o terceiro não funcionou e o terceiro eu achei muito complicado muito difícil muito cheio de frescura aonde no final eu pensei poxa porque que eu não faço dessa maneira qual maneira é eu simplesmente vou instalar o linux mint direto na pendrive como se ela fosse o meu HD vou tratar minha pendrive como um HD e a única diferença que nós vamos ter será na hora de instalar o grupo tá então para quem já sabe instalar o linux mint para quem já viu como instalar o linux mint para quem já viu como fazer a pendrive eu vou colocar o tempo na tela aí de aonde vai começar a diferença tá então por outra diferença viu que é diferente e faça só isso de diferente na sua instalação beleza é para quem não sabe fazer eu fazer corrido eu não vou fazer devagar porque nós temos vídeo no canal sobre instalação do linux mint nós temos vídeo no canal sobre como colocar uma imagem na pendrive para ser botado de sistema operacional os links eu também vou estar na descrição dos vídeos obviamente então eu vou correr aqui e eu não vou explicar muito estou fazendo não basicamente eu botei cliquei aqui em e vou instalar e vou instalar ele como se eu fosse estar de verdade na minha máquina tá tá em espanhol porque eu realmente quero eu vou colocar essa wi-fi aqui por um motivo de que o outro notebook acho que eu escrevi errado não tá vendo mesmo né o outro notebook ele não tem wi-fi 5g tá e eu quero conectar wi-fi porque eu quero que eu quero que baixe bom já configura entre a rede tudo mais porque o teste que eu fiz é o seguinte conectou os testes que eu fiz eu não vou selecionar esse aqui mas eu vou ser só esse aqui por causa do compras a compatibilidade com gráfico e wi-fi tá ou seja é bom ser essa opção nesse caso nosso como a gente pode supostamente tá usando vários controles diferentes que o mente saiba que ele ele tem é que baixar ali e drive de da placa de vídeo e do wi-fi a toda vez que ligar vai verificar isso aí tá e bom vamos que algumas partes demora mas eu eu tenho paciência né uma outra coisa é dependendo do pendrive nesse caso tô com um cartão sd tá mas dependendo da pendrive vocês vão perder um pouco de performance aí porque por causa do protocolo da velocidade dela então vamos ter em mente que o ideal seria não é o que eu estou fazendo inclusive mas o ideal seria colocar uma pendrive de no mínimo 16 gigas porque essa de essa que eu tô com a hora de 8 e sobrou um giga 1.2 gigas livre só tá e no mínimo 16 para ter um espaço pelo menos razoável para trabalhar para ter seus arquivos etc e tal e USB 3.0 tá por velocidade isso é obviamente nós temos que lembrar que o controle vai ser usado tem que ter USB 3.0 se não tiver não tem problema ele só vai funcionar devagar mas se tiver já funciona um pouco mais rápido né Olha só outra coisa é até um pouco importante daqui para frente é a diferença tá ele tá pronto eu só quero desmontar todos os meus HDs tá todas as minhas mídias estão aqui na máquina só quero desmontar elas todas por questão de que se eu não desmontar eu não posso usar elas para instalar então eu vou colocar aqui sim tá eu quero que o estador tente desmontar esses discos para poder desmontar tudo que tá montado de mídia de armazenamento nesse computador para poder trabalhar com a específica que eu preciso específico que eu quero trabalhar tá só para de passagem vamos dar uma olhada aqui para ver quem que é a nossa agora desmontou vai dar para ver mais mas eu tinha conectado isso depois tá do de ter botado eu não precisei colocar ela junto com a pendrive no boot depois estava ligado já coloquei que é extremamente importante tá vamos parar de falar agora das considerações vão falar do vídeo extremamente durante esse momento se você clicar no lugar errado você vai poder você vai pagar tudo que tá no seu HD você vai ter um trabalho enorme para voltar o que você tinha então vamos aqui embaixo mais opções eu não quero falar o minuto seguinte junto a eles eu não quero borrar o disco além do seguinte eu quero escrever em mais opções e vou continuar inclusive essa máquina que eu tô gravando é a minha máquina pessoal entendeu então é o risco é grande aqui por isso tô dizendo para gente ter bastante cuidado ou seja vamos com bastante calma e cuidado aqui nesse momento tá porque se a sua intenção não é nem apagar o seu próprio HD e colocar na pendrive a gente tem bastante calma aqui vamos lá primeira coisa SDB eu vou fazer mais fácil tá o SDB eu vejo eu sei por experiência que ele é a minha pendrive botável que é onde está minha imagem do mente porque ele não tá mostrando nenhuma a partição que ele tem só o disco que tá vendo SDB e não tem por exemplo SDA é um aparelho um disco e SDA1 é uma partição o SDB não me mostra a partição então eu sei por experiência que ele é o Linux Mint tá então vamos pular fora não SDB o SDA é um HD a partição dele tem um tera então são nove milhões seiscentos e dez mil senão nove mil dois três novecentos e sessenta mil centaventa e cinco megas né então são 960 gigas quase um tera um tera é o meu segundo HD tá eu não quero tocar nele de maneira alguma a NVMe 0NP isso aqui eu sei que é o meu primeiro HD primeiro porque o nome é óbvio NVMe e ele é um disco um HD NVMe tá para mim segundo tô vendo aqui o meu Windows 10 e o meu Debian tá tô vendo aqui o tamanho se vão estar os 250 gigas que é o tamanho dele a sei que isso aqui são as partições da UF para boot entendeu então também sei que não é o NVMe e eu sei que é a isso que eu tô vendo aqui ó é esse MMC BLK0 porque que eu sei que é ele aí é bom eu tenho espaço livre aqui eu tenho espaço livre aqui eu tenho uma partição de oito gigas MMC BLK0 P1 que a partição primeiro pelo tamanho tá aqui sete mil mega são oito gigas né segundo porque eu sei por experiência também que MMC é cartão SD que você liga no computador então sei que é ele mas supostamente se fosse um pendrive você teria outro aqui como SDC por exemplo tá então você teria mais uma pendrive aqui embaixo seria ela nisso você identificar qual é o seu alvo correto tá bom o meu sei que esse aqui eu tomei bastante tempo para explicar mais para vocês que teoricamente é uma coisa simples mas vamos lá eu vou fazer o que eu vou vir aqui eu vou eliminar essa partição lembrando que vocês fizerem aqui logo será escrito no disco e se vocês fizerem errado vão apagar os seus dados da onde não deveria apagar então vou apagar aqui o MMC da minha pendrive ou do meu cartão de memória perdão vou adicionar uma partição vou apontar mais o máximo primária no princípio é x t4 e vou pôr aqui como barra eu vou dar um ok tão bom é ela tá sensual que vai formatar ótimo queria esses espaços livre de novo eu não sei porquê mas enfim tem que ser assim aparentemente e agora a minha partição está pronta não tô aqui no sda não toque não seleciona nenhum formatar aqui aqui ó nessas caixinhas você vai formatar a partição tá não sei se não descobriu e o mais importante aqui aonde você quer a instalar o carregador de boot tá aonde que eu vou instalar eu vou instalar obviamente no mesmo disco a mesma partição no mesmo pendrive o cartão de memória que eu quero que o link fique tá então a mais uma vez no nvmi não é porque tem meu windows e meu débio meu sda também não é porque ele é meu outro hd aí que tá vendo que fica mais fácil identificar também se vocês quiserem por aqui na hora de identificar também pode o meu sdb eu sei que não é porque a minha USB disk então é minha pendrive de 8gb e eu tenho meu mmc blk blk0 que é o meu cartão de memória que é onde eu quero instalar vou clicar aqui para deixar o boot nesse lugar né para instalar o grupo neste lugar e vou clicar instalar agora quando eu clicar em instalar agora ele vai me avisar das mudanças que vai fazer no disco então as mudanças a gente fez aqui tá as mudanças que eles foram fazer como criar a partição de a partição formatar etc e tal ainda não foram escritas serão escritas agora então tenha certeza do que você fez aqui tome bastante cuidado e se estiver tudo certo você pode conferir quais são as mudanças aqui então a mudança vai ser a na tarjeta MMC SSD né eu vou formatar ela e criar uma partição tá aqui ó modificar a estabilidade de partição e formatar a seguinte partição certo então o MMC beleza MMC beleza é aqui mesmo que eu quero então eu posso continuar e pronto no final ao final dessa instalação eu já vou cortar por aqui para já mostrar ele funcionando porque agora é só terminar de instalar como eu tenho nos vídeos como é bem simples de se fazer a minha ideia era só mostrar qual a diferença da instalação em pendrive persistente de uma instalação comum é você simplesmente deixa a instalar reiniciar a máquina com a pendrive do jeito que ela tá não tira tá porque bom tira a pendrive de fonte né da origem da onde está a imagem você falando mas a pendrive que você acabou de instalar deixa ela no computador a gente botar ela e já trabalhar nela já fazer algumas coisinhas olhar configurar e ver que funciona tá bom então vamos partir para essa parte eu vou esperar terminar de instalar instalar que demora bastante demorou no meu caso que a na pendrive USB 2.0 horas para fazer tá não se preocupem parece que travou de vez em quando mas é normal demora bastante no meu caso mais uma vez a saindo de uma USB 2.0 para outra USB 2.0 então o tempo foi muito grande quando terminar vou tirar a origem vou deixar só o destino só onde eu instalei para a gente iniciar e começar a fazer as coisas beleza bom aqui estamos tá é o que acontece como a minha meu foco não é formatar não é mostrar como formatar como instalar se alguém tem alguma dúvida de que fazer depois que a gente tirou ali aquele pendrive a dúvida do computador que a gente tava gravando né ou seja o qual qual o próximo passo ou era perdido entre essa transição que a gente teve aí dá um pulo lá para ver tirar dúvida no vídeo sobre o Mint especificamente que eu quero mostrar para vocês é o seguinte eu estava no computador que era o meu computador um Acer e tô usando agora a compra da minha esposa que é um Asus porque minha maior vontade com isso aqui é testar a compatibilidade entre outras máquinas então o que acontece é que essa pendrive foi feito em um Acer novo né com um i7 de sétima geração e a tela de Full HD com resolução Full HD com a GeForce 1060 e agora que ele tá rodando no i5 de segunda geração com a resolução que eu nem sei qual é mas não é algo mesmo que é acender para que eu tenho uma conta com a clica de publicidade com a placa de video onboard e processador então funcionou o Wi-Fi também teve incompatibilidade ou seja eram diferentes os drives mas ele instalar os dois automaticamente não mostrou que no cantinho né Ah ele vai mostrar que a questão de resolução de problemas e vai mostrar para você que tá faltando o drive pedir para tu instalar então foi fácil é eu deixei algumas coisas aqui por exemplo eu fiz essa pasta que eu coloquei esse arquivo teste aqui né certo e me funcionou muito bem já reiniciei isso aqui várias vezes porque de máquina várias vezes então pode parecer também está aqui imagens várias vezes os escritos aqui para backup no meu servidor local aqui né e esse update aqui também que é só para atualizar a máquina mesmo nada mais tá é funciona muito bem então usa um cron tab então vai rodar sempre é quando ligar a máquina né mas é isso aí queria mostrar você funciona assim essa é a responsividade que eu tenho essa pendrive é uma pendrive bem antiga USB 2.0 de 8 GB tá e aqui nós temos um i5 segunda geração com 8 GB de RAM DDR3 eu acho que 1600 tá é a responsabilidade é boa não é lá a melhor do mundo como se tivesse um SSD obviamente mas dá para usar assim dá para navegar na internet dá para editar arquivos de Word etc ou seja basicamente uma criança faria no controle para trabalhar para estudar não dá para jogar eu vou aliás não sei e não vou testar como eu disse para vocês é importante que a gente tem uma pendrive de 16 GB no mínimo pelo seguinte motivo 8 GB dá para instalar dá 8 GB vai funcionar vai mas olha o que me sobrou aqui 620 MB eu aconselho vocês terem olhando que realmente não é necessário aqui eu desistarei algumas coisinhas pode ver que a internet só tem um torrente e o Firefox tinha outras coisas aqui tá eu andei desistando algumas coisinhas também aqui com relação a áudio-sonido a áudio-vídeo a gráfico eu não me lembro se eu tirei alguma coisa mas enfim é dar uma limpada no máximo possível outra coisa é quando eu fiz isso tudo eu não tinha 1.1 GB quando eu dei um update upgrade upgrade me deixou para 600 MB tá eu fiz o update upgrade e também atualizei o kernel então foi aí que eu perdi 1.5 GB de espaço para utilizar ou seja se eu não tivesse feito nada disso funcionaria mas obviamente logo ele ia estar me importando bastante para atualizar essas mil e uma coisas que eu já fiz certo é tá legal sistema não tá ruim eu gostei tá não sei ao certo como vai ser o uso aqui se a câmera desfocou aparentemente mas enfim também não tem muito que mostrar para vocês mais não mas se eu ver aqui que por acaso eu tive algum problema né no percurso aí desse desse vídeo eu vou comentar com vocês deixar aqui no canal tá então fique tranquilo que se realmente não funcionar eu cheiro vídeo do ar e explico porque eu espero que vocês tenham gostado galera espero que isso aí ajude vocês a pelo menos eu poder experimentar um livro que só tem uma vamos dizer assim entre aspas né entre aspas muito grande e no computador portátil universal que onde você chegar tiver um pc você pode usar o seu sistema operacional do seu jeito de satelital isso lembrando que existem algumas restrições como por exemplo até a rede pode atrapalhar um pouquinho no ambiente de trabalho né no enfim mas é isso aí funcionou legal nas duas máquinas que eu fiz e eu espero que vocês tenham gostado aí espero que ajude vocês e até a próxima se você gostou do vídeo se inscreva no canal e ative o sinozinho de notificação não se esqueça de deixar o like ou dislike e se quiser um comentário ou sugestão não se esqueça de verificar nossas redes sociais e também o nosso site onde temos todos os conteúdos disponíveis para download em pdf e se quiser baixar os vídeos temos todos eles disponíveis no library até a próxima galerinha